Peritos criminais pediram o apoio do deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, para melhorar a condição de trabalho dos 273 agentes nas 15 unidades da Politec espalhadas pelo Estado. Segundo o presidente do Sindicato dos Peritos Criminais, Alisson Trindade, em muitos locais falta até mesmo o básico. Toda situação criminal demanda o trabalho de um perito criminal, que vai fazer a perícia e produzir a prova material que vai destruir toda a persecução penal daquele caso. Hoje a Politec está com problema em todos os setores, ou seja, está com problema de pessoal, falta pessoal, está com problema na estrutura física predial, todos os prédios hoje são inadequados, muitos com goteira, enfim, estrutura predial totalmente inadequada e com problemas de consumíveis. Hoje falta reagente, falta luva, falta o básico para o perito criminal poder ir no local de crime e fazer o trabalho da pericial. Outra reivindicação é pelo envio do projeto do novo lotacionograma da categoria. A proposta é aumentar em mais 46 o número de peritos criminais. O projeto do lotacionograma já está pronto, já está na Casa Civil, só precisa da vontade política do governo do Estado mandar esse projeto para a Assembleia, para a Assembleia poder aprovar, para daí a gente poder chamar mais peritos criminais. Atento às reivindicações, o deputado Eduardo Botelho disse que já articula com os demais parlamentares apoia as demandas apresentadas pela categoria. Com relação ao lotacionograma, o presidente da Assembleia espera encerrar o ano com boas notícias para os peritos criminais. Nós combinamos com ele que nós estamos indo atrás disso, vamos ter uma reunião com a Casa Civil para ver se nós possamos fazer isso e aprovar essa lei, alterando esse lotacionograma deles ainda para esse ano. Legenda Adriana Zanotto